Olá, seja bem-vindo ao MyCap Tendências Globais. Desde o lançamento do chat GPT, só se falou em inteligência artificial no mundo financeiro. O grande símbolo dessa tendência é naturalmente a empresa norte-americana NVIDIA, cujo preço da ação subiu de forma exponencial e fez com que essa empresa se tornasse a empresa mais valiosa do mundo. Seu preço caiu, recuou nessas últimas semanas, mas ela disputa ali a posição da mais valiosa do mundo com a Microsoft, com a Apple. Nesse momento, não há dúvida que a NVIDIA é a empresa mais importante do mundo. Seu produto principal, os GPUs, são utilizados em data centers que são essenciais no desenvolvimento dessa tendência, dessa tecnologia que é tão promissora no que diz respeito a ganhos de produtividade. Mas existe uma outra tendência, e a tendência que eu quero explorar nesse vídeo, que pode ser até mesmo mais importante do que a inteligência artificial, pelo menos para alguns países. Para o Brasil, por exemplo, que é um grande fornecedor de matéria-prima e de alimentos, essa tendência pode ser muito importante. E qual é ela? Estou aqui falando do crescimento de um mercado consumidor, de um mercado emergente cada vez mais consumidor e cada vez mais asiático. O Louis Gavi, fundador da casa de pesquisa Gavico, em uma recente palestra, ele concluiu com a seguinte observação. Disse ele que tem residência em Hong Kong. Disse ele que, partindo, se você traçar um raio, partindo da cidade de Hong Kong, um raio de quatro horas e meia de voo, você vai atingir ali 69 das 100 maiores cidades do mundo. Dentro desse círculo, partindo desse raio, você tem ali mais gente no mundo do que fora do círculo. E o que é impressionante é que essas 69 cidades, não faz muito tempo, elas operavam de forma independente, meio como uma ilha e elas estão cada vez mais conectadas por rodovias, ferrovias e linhas aéreas. Ainda não há um voo direto entre Pequim e Nova Adélia, mas para a Louis Gavi é uma questão de tempo para a gente ter cinco, seis voos conectando essas duas grandes cidades de uma forma direta, sem conexões. Então, temos aí uma tendência que poderá representar um maior consumo de alimentos, de minério de ferro, de petróleo, de diversas outras produtos essenciais. Vivemos hoje em um mundo que é, de certa forma, fraturado. Temos os Estados Unidos de um lado e a China de outro. E, por isso, o posicionamento geopolítico de diversos países emergentes, isso é muito importante. E, nessa semana mesmo, a própria Casa de Pesquisa Gáveco escreveu um artigo falando justamente sobre isso. Falou sobre o Vietnã, que, embora seja uma alternativa em termos de manufatura para algumas empresas que estão atualmente localizadas na China, o Vietnã se posiciona de forma ambígua, dialogando tanto com os Estados Unidos em termos de defesa, mas também dialogando com a China em termos de investimento. O mesmo acontece com a Indonésia, grande parceira comercial da China no desenvolvimento de baterias para carros elétricos. A Indonésia é o principal país do Sudeste Asiático e é o detentor das maiores reservas de níquel no mundo. Mas a Indonésia também está alinhada com os Estados Unidos, naturalmente, por questões de defesa. O próprio Brasil foi mencionado. O Brasil que recebe muitos investimentos da China, que tem na China como grande comprador do seu minério de ferro e de diversas outras commodities. O Brasil está bem alinhado com os Estados Unidos em termos culturais, em termos de investimentos e diversas outras semelhanças que aproximam o Brasil dos Estados Unidos. Nosso mercado de capitais é extremamente conectado com o mercado norte-americano. Então é isso. A tendência que eu busco compartilhar nesse vídeo é que, além da inteligência artificial, temos o surgimento desse mercado consumidor, esse mercado emergente, esse mercado asiático, que poderá se beneficiar muito nos próximos anos, ainda mais se o dólar que hoje encontra-se extremamente forte, se o dólar for reprecificado em um eventual novo acordo de plaza. Esse tema do novo acordo de plaza eu discuti no vídeo anterior, nesse em que eu falo sobre o plano Trump. Se você não teve oportunidade de ouvir, de assistir, vá lá e confira. É isso. Agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo. Um grande abraço.